bom dia pessoal tudo bem com vocês comigo graças a deus tudo bem gente hoje eu resolvi fazer uma receita de biscoito de nata gente a diferença dele que ele tem um eu vou colocar um açúcar de limão desse biscoito para tomar café para fazer lanche é fácil rápido muito bom vou falar pra vocês recebem gente olha aqui eu tenho uma colher de fermento em pó uma pitada de limão uma colher de manteiga uma pitada de sal uma xícara de açúcar pode ser qualquer que você tiver e uma xícara de nata tá esse biscoito ele é tipo biscoito ele fica tipo manteigado né e uma e meio quilo de farinha de trigo esse meio quilo aqui gente eu vou colocar meio quilo mas se precisar que cada farinha né tem cada lugar tem uma farinha diferente o jeito mais seca mais úmido eu vou colocar aqui se precisar já tem uma xícara que mais para mim é que eu vim acrescentar acrescentar tá tá bom pessoal vamos lá receita receita é maravilhosa hein olha só gente olha uma xícara de nata né aí você vai lá uma de açúcar gente e aí vocês vão ver tá a receita que vai ser maravilhosa gente vocês gostar tá me ajuda aí os comentários tô adorando comentário de vocês tô gostando demais gente vamos lá vou mexer aqui tá eu já coloquei tudo junto tá gente fermento junto então ele é muito boa aqui tá ficar bem 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 efeito com açúcar né a manteiga e o ganado ela quer comprar tá pessoal comprei no mercado tá tá funcionando aqui ó eu não faço aqui não tem como né fazer mas se eu tiver no meu sítio né mas passei vou mostrar para vocês ó misturou tudo aí você faz coloca o fermento tá aí você vem coloca raspinha de limão tá colocar aqui para dar um gosto mais ou menos uma colherzinha de uma colher de sopa eu vou colocar aqui agora aqui raspa de limão tá gente agora vou fazer o seguinte vou colocar farinha aos poucos tá porque eu tenho medo de ir da farinha a farinha tá tá muito ficar aqui colocar os poucos tá gente vendo como é que vai ficar o ponto tá gente olha colocar pegar outra colher de sopa gente rapidinho a gente o esposo não tá aqui né minha filha também a minha filha tá ali no quarto eu tô aqui só eu e deus para essa receita gente servir pra vocês uma coisa vocês façam essa bolachinha aqui eu acho que não vai precisar nem tudo viu gente porque eu acho que só é nem vai precisar do meio quilo completo tá porque você vai depois vai colocar na mesa vai começar a enrolar aí você faz o modo que você quiser ó tá vendo aqui ó eu vou colocar na mesa ó agora aqui se precisar mais eu vou colocando tá bom vamos lá ver olha lá precisar então meio quilo gente ainda não usei tá todo vou colocar nos poucos é bom colocar os poucos né que aí você já vai gente fica uma massa maravilhosa de olha de trabalhar uma delícia ó tá vendo ó mais um pouquinho vou colocar aqui não pode colocar muito também que não ficar muito seca né vou limpar bem isso aqui pessoal porque olha você vê como é fácil pra fazer ele é rápido é demais aí tem um cheirinho do limão você coloca dentro ó coloca o cheirinho do limão fica um cheiro de limão aí quando você vai tomar café ela ó tá vendo fica só os as casquinhas da enrola o limão no ralo aí você rala você se rala assim passando devagar né pra não ter aquela casca branca só a verdinha se quiser colocar outra coisa também vocês podem colocar sabor tá laranja se quiser colocar na farinha massa ó gente ela vai ficar assim ó tá vendo aí vocês vai enrolar direitinho vou limpar aqui tá e vou voltar com ela ó tá vendo olha como ela ficou ó ó tá vendo que delícia de massa não gruda nem nada na mão tá aí vou voltar vou limpar aqui direitinho vou voltar com ela fazendo como é fazendo as bolachinhas tá bom colocar a surma aqui e já volto mostrando como é que ela vai ficar tá bom pessoal peraí gente voltei pra mostrar pra vocês como que ficou olha a massa olha só gente tá vendo agora vou fazer as bolachinhas pra vocês verem como que vai ficar ó de meio quilo de farinha sobrou só esse aqui não sobrou nenhuma colher de farinha nenhuma colher sobrou tá vou colocar um pouquinho aqui na mesa pra mim começar a espalhar ela tá vocês verem como é que ela ficou vou cortar ó cortar metade vocês verem como é que a bolachinha vocês verem como é que vocês achar melhor tá vocês vão cortar menor mais fina mais grossa tá a bolachinha que vocês vai mandar esse pedacinho aqui eu vou cortar mais ou menos gente dois dedos tá ó Ó, não precisa nem vocês untar a forma, tá, gente? Não precisa untar, não, porque aí já tem lanteiga, já tem nata, né? Ela não vai queimar embaixo. Gente, dá até pra vocês venderem. Aí, o que acontece? Se vocês for vender isso aqui, vocês faz do jeito que vocês acharem melhor. Eu vou fazer agora, gente, olha. Ó, tá vendo? Olha, uma bolinha que vocês podem fazer. Ela tem, quando vocês açaiam, vocês vão ver o cheirinho do limão que sai indo nessas bolachas. Gente, voltei pra mostrar pra vocês como é que ficou. Olha só como é que ficou linda. Olha, tá vendo? Aí, gente, vou colocar agora no forno e aí vou ver quantos minutos vão ficar, tá? Eu acho que nem de 10 minutos ela assa já, que meu forno é muito bom. E eu acho que ela assa rapidinho. Assim, olha, deu duas formas. Tá vendo? Essa que eu fiz maiorzinha, essa que eu fiz menor. Assim que voltar, se já estiver prontinha, vou botar pra mostrar pra vocês como elas ficaram deliciosas. Fazer só um final de semana, fazer um feriado, fazer sábado e domingo. Olha, derrete na boca, hein, ó. Relícia. Volto já já, tá? Gente, voltei. Olha só. Olha como ficou. Cadê? Tá quente nessas coisas, ó. Olha, gente, como ficou. Tá vendo? Ó. Uma coisa linda. Deixa eu colocar mais de pé pra vocês verem, tá? Tá muito, ó, tá vendo? Tá muito quente isso aqui, ó. Ela solta com facilidade, ó, da, 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 da forma. Pessoal, eu vou tirar todas elas, ó. Tá vendo aqui? Essa tá mais fria. Eu tirei primeiro. Ó, essa aqui tá mais fria, tá? Ainda tá quente. Ó, tá vendo? Ó. Solta facinho da forma, olha, gente. Ó, tá vendo? Ó, como fica o fundinho dela, gente. Ó, tá vendo? Essa aqui eu tirei primeiro. Então, essa aqui é a soma errada. Olha só, pessoal. Delícia de bolacha. Eu vou colocar tudo na vazia e vou voltar pra mostrar pra vocês, tá bom? Oi, gente. Voltei pra mostrar o final, como ficou o biscoito. Ó, delícia. Você nem imagina como ficou esse biscoito. Inclusive, eu tava esperando, ó, quem chegar pra experimentar pra mim, né? Porque eu gosto que eles chegam pra experimentar. Mas eu tive que esperar ele chegar, né, pra ele experimentar. E, pelo incrível que pareça, ele gostou, viu, gente? Uh-huh. Que ele gosta, assim... Por incrível que pareça. Ele gosta um pouco mais, assim, de comer salgado. Mas quando é... Pra comer bastante, assim, ele come muito é salgado, né? Mas ele também come doce, mas é mais salgado. Mas adorou esse daí. Ficou muito bom. Né, meu bem? Olha aí. Não, realmente tá muito maravilhoso mesmo esse biscoitinho aqui. Boa tarde, pessoal, pra todos vocês, né? É... Que o nosso Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Muito obrigado por tudo aí, pelas pessoas que tem chego aí, graças a Deus, né? Que continue aqui com a gente, continue se agradando de cada um de nós, da minha velhinha, né? E esse biscoitinho, realmente, pessoal, tá uma delícia. Olha, gente, se vocês quiserem deixar um pouco, um tempo mais, acho que uns 10 minutinhos, por quê? Porque o meu fogo é muito alto, né? Então ele assa rápido. Mas se você quiser deixar menos crocante, mais fofinho, pode deixar também. Mas ele assa crocante e tá uma delícia, pessoal. Eu deixei um pouco mais, dourar um pouquinho mais, ficou bem melhor, tá? Ficou uma delícia. Ó, ó, esse aqui, ó, tá vendo? Ó, gente, ó. Ó, ficou bem mais sofinho, tá vendo? Deixei demorar menos tempo, por causa que, pra ele ver os dois lados. Mas ele gostou do crocante também. Tá gostoso, né? É, tá. Nossa. É do jeito que você gostar. Aí, né, vai o gosto de vocês. Tá muito bom. Tá muito bom. Posso fazer, gente? Receita aprovada, tá bom? Deus abençoe vocês, tá, gente? Já quero agradecer a todos vocês. Tá escrevendo, tá seguindo a gente. Muito obrigada mesmo. Continue, tá? Pode continuar, tá? A gente tá gostando demais. Um beijo carinhoso pra todos vocês. Que o Senhor Deus esteja presente na vida de cada um de vocês, tá bom? Muito obrigada, gente. Já pensei em todos vocês. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, e a gente quer ir. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.